Bom dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com a nossa Mãe Maria Santíssima. Um santo e abençoado dia para você. Hoje, apesar da gente já ter feito comentário sobre isso no passado, mas o Evangelho de hoje está, digamos, bem propício para fazermos novamente um comentário acerca da existência do purgatório, mesmo porque o Evangelho vai finalizar, Jesus, depois de dar vários conselhos, o Senhor vai dizer, falando sobre o amor, sobre o perdão, sobre até a maneira correta da gente dar a oferta, Ele disse, você vai levar a oferta, mas tem alguém, tem ódio de alguém, tem alguma inimizade, vai primeiro, reconcilia com o teu próximo, depois vem fazer tua oferta, para ser agradável aos olhos de Deus, mas o que chama atenção é esta palavra no final. Procura te reconciliar com teu adversário enquanto caminhas contigo para o tribunal. Se no adversário te entregará o juiz, o juiz te entregará o oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Muito bem, baseado nesta palavra e em tantos outros trechos do Evangelho, vê-se sobre a doutrina da existência do purgatório. O purgatório existe ou não? Alguns teólogos, apesar de se dizerem católicos, gostariam muito de eliminar essa questão da existência do purgatório e também do inferno. Há muitos teólogos que não acreditam na existência do purgatório e também não acreditam na existência do inferno e falam abertamente, isso aí que eu estou dizendo não é segredo. Mas o inferno existe? Existe. O purgatório existe também. Nossa Senhora já disse isso aqui em Anguera centenas de vezes da existência. e eternidade do inferno, mas o purgatório é uma realidade que também existe e que nós precisamos rezar muito pelas almas do purgatório, porque Nossa Senhora disse que muitas almas sofrem porque não há pessoas que rezem por elas. Então é preciso rezar pelas almas do purgatório, que é uma grande obra de caridade. Mas, para que a gente possa mostrar de verdade, eu estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica. É aqui, nesse aqui, que a gente deve buscar as respostas para estas questões. Vamos ao parágrafo 1030, ou seja, 1030 do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre a purificação final ou purgatório. Diz aqui, na doutrina do verdadeiro magistério da Igreja Católica. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na glória do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados, dos condenados ao inferno. A Igreja formulou a doutrina de fé relativa ao purgatório, sobretudo no concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Sagrada Escritura, e esse que eu acabei de postar, está aí no Evangelho de hoje, e leio para vocês, é um desses trechos. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. Aí o Catecismo vai dar um exemplo aqui. No que concerne as certas faltas leves, deve-se crer que exista, antes do juízo, um fogo purificador. Segundo o que afirma aquele que é verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem num presente século, nem num século futuro. Mateus 12, 32 Desta afirmação podemos deduzir, diz o Catecismo, que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Eis o texto. Eis que porque Judas Macabeu mandou oferecer sacrifícios expiatórios pelos que haviam morrido, a fim de que fosse absolvido dos seus pecados. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 46 Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufragios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, esses possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e obras de penitência em favor dos defuntos. Portanto, aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 10, 30, há uma catequese belíssima sobre a existência do purgatório. Uma coisa interessante é que muitas pessoas, quando morrem um parente, por exemplo, eles pedem para celebrar missa de corpo presente, orações e orações, missa de sétimo dia, trigésimo, depois vão, aí para, vai esquecendo, aí só vão lembrar dia de finados, lá para novembro. Mas é bom que a gente reze pelas almas do purgatório, pelos nossos parentes que partiram todos os dias em nossa oração. Você não reza todo dia? Todos os dias você não fala com Deus? Todos os dias quando fala com Deus, lembra, Senhor, almas do purgatório. Vai rezando, está fazendo jejum, oferece pelas almas, vai fazer um sacrifício, uma penitência, o que você fizer, ofereça pelas almas do purgatório. As santas missas que você participar, ofereça pelas almas do purgatório. Isso vai ser benéfico para essas almas que não morreram, não morreram em pecado mortal. As que morreram em pecado mortal. A gente já sabe o destino. Estamos falando daqueles que morreram em pecados veniais, né? Então, pecados leves que, segundo o evangelho de hoje no final, Jesus está dizendo que devemos nos reconciliar com as pessoas, porque se a gente chegar, diz ele, se for levado ao tribunal, o tribunal que ele está falando aqui, Jesus está usando uma metáfora, né? Nos dizendo uma coisa, ele cria uma imagem para nos dar um recado. E o recado que ele nos deu aqui no evangelho de hoje é que, quando ele fala aqui desse juiz, desse tribunal, saiu o julgamento final, o juízo particular de cada um, tá? E ele diz, em verdade, eu digo, se você não se ajeitar antes de chegar à presença do juiz que vai te julgar, né? Tu podes ser condenado, né? E dali tu não vai sair, disse Jesus, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Se ele está falando de uma prisão, onde a pessoa não vai sair antes de pagar o último centavo, está usando uma metáfora, aqui a igreja com justa causa fala do purgatório, da existência de um lugar que não é o céu, nem o inferno, mas um lugar de purificação, que as pessoas morrem, morrendo em pecados veniais, em pecados leves, essas pessoas vão a esta, digamos, entre aspas, a esta prisão, que chamamos de purgatório, lugar de purificação. Nossa Senhora já disse aqui, Anguera, centenas de vezes, pediu centenas de vezes para que se rezasse pelas almas do purgatório. Então, o purgatório existe, é doutrina de fé, é dogma de fé a existência do purgatório, e, portanto, claro que existe os contra, que gostariam de eliminar essa palavra, reformular, querem igualar. Tanto é que os protestantes, eles não têm, na Sagrada Escritura deles, que eles não têm falta de sete livros, e eles dizem que não foram inspirados por Deus. Eu vou fazer uma catequese depois falando sobre isso, para não tomar muito tempo de vocês. Mas, eles não acreditam, por exemplo, aqui, que esse livro, Segundo Macabeus, foi inspirado por Deus. Por quê? Porque fala aqui que Macabeus mandou oferecer, o profeta de Deus mandou oferecer sacrifício expiatório pelas pessoas que tinham morrido, a fim de que fossem absorvidos de seus pecados. Então, mandou oferecer sacrifício expiatório pelas almas daqueles que morreram para que Deus os perdoasse dos seus pecados. Está aqui na Bíblia. Você pode conferir, Segundo Macabeus 12, 46, doutrina verdadeira aqui da Igreja Católica, no Catecismo. Todo católico precisa ter esse amarelinho dentro de casa. E urgente, antes que a coisa mude e ele fique pequenininho. Fique só essas folhinhas aqui. Então, vamos ter bastante cuidado, porque das coisas que estão acontecendo na Igreja, como eu costumo dizer aqui na Bahia, a nossa linguagem barroça baiana, a bagaceira, vai ser grande. Então, quem quiser andar na verdade, defender a verdade, tem em casa esse aqui e a Bíblia Sagrada. Se você tiver o Catecismo, a Bíblia Sagrada já tem duas grandes armas de defesa contra as heresias atuais e as heresias futuras que virão. Próximo domingo, eu estarei... Já estou confundindo, parece que eu estou já no dia 31 de março. Não. 31 de março eu estarei em São Paulo. Vamos publicar hoje ainda os locais na nossa agenda. Se não foi publicado ainda, vamos publicar os locais onde estarei em São Paulo dia 31, dia 1º e dia 2º. Amanhã, eu parto para a Itália, para a missão, segunda, terça e quarta. Parto amanhã, chego domingo, segunda tem missão, terça missão, quarta missão e quinta. Retorno para o Brasil para continuar a missão em outros lugares. mas nesses intervalos, a gente vai sempre cuidando das nossas coisas por aqui pela roça. Deus abençoe, o santo e abençoado dia para todos. Conto com as orações de vocês para esta missão ou para estas missões, tanto fora do Brasil como no Brasil. Vamos levar a mensagem de Nossa Senhora mostrando para as pessoas o que Nossa Senhora quer, qual o desejo da Mãe de Jesus, qual o seu apelo para os filhos que precisam verdadeiramente conhecer Jesus Cristo e aceitá-lo como salvador e testemunhá-lo para ganhar a salvação eterna. Que seu dia seja pleno da graça de Deus, que Nossa Senhora nos ajude. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.